Põe ainda sobre educação, o presidente Lula sancionou hoje mudanças que garantem o refinanciamento das dívidas na lei do FIES. São 1 milhão e 200 mil jovens inadimplentes, o que chega a 54 bilhões de reais. Se você está devendo ao FIES, está inadimplente, não se desespere, a partir de segunda-feira, a partir de agora, você pode procurar a Caixa, pode procurar o MEC e você vai cuidar de saudar a sua dívida com muito desconto para que você volte a estudar. Porque para nós o que é importante não é a sua dívida, o que é importante é que você volte a estudar pagando o mínimo necessário, porque nós sabemos que você precisa de ajuda e nós estamos aqui para lhe ajudar. Volta a estudar, tira o seu diploma e nós ficamos muito agradecidos. Inclusive, presidente, o aluno que ainda esteja no curso, ou que já se formou e está devendo, poderá ter desconto de 100% dos juros e multas que estão devendo. Então, é uma oportunidade para colocar em dia as suas contas. Na verdade, é quase que um desenrola para as pessoas que estavam fazendo o FIES. Ou seja, não tenha vergonha se você está devendo porque você não pode pagar ou porque alguém prejudica você. Vá ao MEC, vá à Caixa Econômica Federal e vá ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional e resolva o seu problema e volta a estudar. Se você já se formou, você vai ter 100% de desconto, cara.